As Cicatrizes do Medo foi uma iniciativa promovida pela Juventude Socialista de Penafiel com o objetivo de expor as temáticas da violência de género, doméstica e no namoro. Eu quando assumi em outubro a Juventude Socialista de Penafiel, assumi o compromisso de levar as iniciativas para as diversas freguesias, não tenho necessariamente de ter a ver o tema com aquela localização, mas de centralizar as nossas iniciativas. Eu desde que participo na JTS, já lá há alguns anos, já tive dois presidentes concelizantes de mim e acho que é a primeira vez que vimos aqui, por exemplo, a Cabeça Santa. É arriscado trazer uma iniciativa para a Monofreguesia uma sexta à noite, onde estão 5 graus lá fora, e estarmos aqui 3 horas a debater a igualdade de género, a violência doméstica, a violência de namoro. Mas eu acho que tivemos casa cheia ainda assim, acho que funcionou bem, porque as pessoas percebem e aderem, porque estamos a fazer as coisas relativamente pela positiva. E eu acho que é esse o caminho que queremos continuar a traçar. A resposta fundamental para a violência doméstica, a violência de género, é mesmo a prevenção e trabalhar isto desde crianças, mesmo até a partir dos jardins de infância, que acho que é esta resposta, prevenir antes de acontecer, não é? E trabalhar estas questões, estereótipos, preconceitos, a ideia que nós temos, que passamos para as crianças e os jovens, sobre o amor romântico, as concepções de que é uma relação saudável, eu acho que mesmo que a prevenção é a resposta. Tanto que na Convenção de Estambul, tem mesmo que a prevenção é o fundamental para, antes de intervenção, já acontece na saúde, porque é que não acontece também nestes casos que são tão importantes na sociedade, não é? Por isso acho que a educação é a resposta. Vimos aqui vários jovens preocupados, e mesmo a fazer perguntas sobre o código penal, será que também não é importante levarmos isto para as escolas? Sim, é muito importante, porque eu entendo, aliás, em conformidade com aquilo que eu expliquei, depende dos nossos jovens, dos nossos jovens, da educação, da formação, que eles vão ter, e vão ter sobretudo na escola, onde isso também já é discutido, e onde há imensos casos de violência doméstica, para que eles possam efetivamente mudar, e para que tenhamos um mundo melhor sem violência doméstica. Isto vai a partir das camadas jovens. O nosso código penal português, a nível europeu, é um dos melhores códigos penais. Nós, na justiça, o que precisamos é de uma justiça mais célebre. Precisávamos que o governo central, por exemplo, quem compete, colocasse mais pessoas a trabalhar na justiça. Temos bons profissionais, mas, efetivamente, os processos são milhares, e eles não podem tratar com aquela importância que deviam tratar um caso de violência doméstica, ou um homicídio, porque isso às vezes requer despachos e medidas urgentes e de imediatas, e nem sempre isso é possível. Há mais iniciativas aí a aparecer? Temos já prevista, mas ainda sem data marcada, uma visita ao Canelo Municipal. Temos já, no próximo dia 27 deste mês, em Passo de Sousa, mais uma iniciativa descentralizada, uma iniciativa sobre o papel do governo e dos municípios no reordenamento da floresta. Nesse mesmo dia, fazemos mais uma tomada de posse do núcleo de residência, daquelas que já temos vindo a fazer, neste caso de Penafiel, será em Penafiel, e estamos já a planear, no início de fevereiro, uma iniciativa para percebermos os prós e os contras da legalização da canábis para fins medicinais. Com o apoio Com o apoio